Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sam Toril, e hoje estamos aqui para estar regindo a rap da Mereoleona. De Black Clover, Leoa em Brasa, do Lex Clash. Vocês pediram muito essa música, tá? Muita gente falou e recomendou no caso essa música, tem bastante like nos comentários. E, assim, eu já ouvi essa música, tá? Muito, muito tempo atrás, acho que até mesmo quando lançou, porque tinha alguns reacts, e eu fui ver. Então, é mais para a reação dela mesmo, não muito para mim, apesar de eu não lembrar muito da música. A única coisa que eu lembro, assim, da música e dela, que ela é muito brava, que eu até falei isso num vídeo já, que ela é uma versão feminina do Zaraki, porque ela é bem doidona da cabeça, acho que ela quer lutar, ela gosta de lutar, gosta de força, é bem doidona. Então, e acho que é isso, e se eu não me engano, ela é uma capitã, eu acho. Ela tava no Rap dos Capitãs. É, então, é uma capitã. A única coisa que eu sei dela, que eu lembro da música, é isso, tá? Então, é isso, rapaziada. Como a gente tá fazendo a nossa sessão spoiler aí, de CDZ, Telos Canvas, Black Clover, Hunter x Hunter, até Nanatsu ainda tá, a gente tá fazendo, se vocês pediram, obviamente. Então, funciona da seguinte forma, pra quem não sabe, a gente, o próprio nome já diz, né? Sessão spoiler, a gente procura raps pra entender a história, através de spoilers. Então, não tem problema sem spoilers desses animes específicos que a gente tá na sessão spoiler. Black Clover é um dos animes que a gente tá entrando agora, a gente já viu algumas músicas, se você não viu, tá aí no canal, tá? Então, funciona da seguinte forma, é só você deixar nos comentários, a gente pega os comentários que tiverem mais likes. Ali, vamos dar exemplo, o primeiro tá com 30 likes, a gente pega aquele ali. O outro tá com 30 e 28. A gente vai pegar o de 28 também, porque também é um paciente pedido, tá? Então, funciona dessa seguinte forma. Lembrando, aqui não precisa só recomendar a vida de Black Clover. Pode recomendar Black Clover, CDZ, Hunter x Hunter, porque teve um outro que recomendaram 2 em 1, vamos dizer assim. Tipo, aumentaram 2 em 1, só que um era de Hunter x Hunter e o outro era de Black Clover. Então, isso é bem útil, que ajuda a gente, tá? Então, enfim, já falei muito. Na verdade, você tem que falar mais alguma coisinha. Antes de começar o vídeo, isso mesmo, você tem que deixar o seu like, se inscrever, comentar embaixo, comenta qualquer coisa. Comenta explicando sobre essa personagem pra gente entender um pouco mais, tá? E também lembrando, ative o sininho que é muito importante, que o YouTube tá com a mania de não recomendar. E se você, obviamente, não ativar o sininho, não vai chegar notificação pra você, tá? E também, se inscreve, tá? Ajuda a gente a bater a nossa meta, nova meta de 20k no canal. Lembrando do Centro Animes, tá saindo, no caso, Bleach, 2 episódios por dia. Lá, a gente tá desde o primeiro, lá, o 1, literalmente o primeiro. Ontem saiu Chainsaw Man e o episódio 1. Hoje vai ser o episódio 2 e o episódio 3. E assim por diante, tá saindo 2 episódios por dia. E no Centro Animes... Chainsaw Man? Ontem saiu Chainsaw Man e Bleach, episódio 1. Ah, tá. Eu falei errado? Chainsaw Man e episódio 1, você falou. Ah, eu falei errado, é Bleach, tá? Chainsaw Man saiu ontem e Bleach, episódio 1. Hoje é Bleach, episódio 2 e episódio 3. Amanhã é 4, 5 e enfim, sucessivamente. No Centro Animes também a gente tá postando outros conteúdos aleatórios em outros vídeos. Então, se você curtiu alguns vídeos como MV de Star Wars, quiz de anime, fala de tudo, Orochi, Felca, tá tudo lá naquele canal, beleza? E também tem um score de Instagram na descrição, tem um botão de seja membro aí. Dá uma olhadinha se você quiser virar um membro do canal e receber benefícios exclusivos. Deixa eu só confirmar se tá tudo certo. Tá tudo acertudo na paz, tudo na pé de Deus, então play. Ajude nosso canal ouvindo nosso som também no Spotify. Link na descrição. Pode deixar, Lex. Lex Clash, a letra e voz. Dike Veer Mix Master. Instrumental WB. Uma cara de psíquico. Mano, é o que, imagina? É. E bizcones, mais ou menos. Tipo que? Tipo que? Hmm, aconteceu Nossa! 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 Está para a mana, a zona é ativada Ela é tipo uma leoa Envolta em brasa O seu lado parece ser um campo de batalha É tipo uma leoa Envolta em brasa Vejo jovens que tem potencial Mas devem ser treinados Algo talento, mas que da hora Ela até parece rude Mas sempre esteve presente Para que todos superem seu tempo Tem um grupo que ela manda não Que ela treina Ela devolve o orgulho tirado do seu esquadrão E faz queimar novamente A chama em seu coração Ué, eu não estou entendendo agora Ela estreita esse esquadrão do Aça Então é isso que eu estou... Se falarem recuar Ela não escuta Na dificuldade é que ela se supera Sinto que hoje eu aprendi muito Com esse seu gesto E ponho em letras palavras que incendeiam como fogo Luto por todos que escutam a minha voz nesse verso Medo eu tenho, mas não deixo transparecer no meu rosto E eles tentam me derrotar Caraca Mas sabem que nada adianta Tentam me derrubar Mas sou do tipo que sempre se levanta Mas sou do tipo que sempre se levanta O sonho parece ser o campo de batalha Onde saltas Amarras e nadar Mas para Não vai escapar A manazônia é ativada Ela é tipo uma leoa em bom Não vai escapar É isso aí Só vem comigo clã A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar Caraca Rapaz Respeita Conseguiu É tanto o Lex já que eu estou decorando já É muito bom e pior que eu curto muito o Lex A vibezinha que ele canta é outro nível né O jeitinho que ele canta tipo É... Não sei explicar Ele tem o jeitinho dele de cantar Ele não literalmente canta sobre o personagem Ele canta sobre o personagem mas É um pouco mais Como se fosse uma música puxadinha Um pouquinho para o autoral assim Tipo não é aquela música que conta, narra a história É, não Ela é como se fosse puxada mais para o autoral Só que obviamente não muito Bem pouco assim Dá para você perceber um pouco ali Na letra dele né É, na letra Também o jeitinho dele de cantar Se eu escuto o Lex você sabe que é o Lex Porque ele canta de um jeito assim Transparece um... Não sei, o sentimento dele mesmo E o engraçado é que mesmo ele falando A voz dele é muito bonita Sim É tipo assim, eu sigo o Lex no Instagram Ele sempre posta algumas histórias falando E a voz dele falando já é muito bonita Então imagine cantando né Obviamente que é muito lindo isso Sim Então parabéns a toda a produção Ficou perfeito Sim, a música ficou muito da hora A edição também Então tá todo mundo de parabéns aí Falando... Tem questão dela né Agora Falando da personagem E tem uma apoiadinha ali Sério? Porque tipo... Tá, tudo bem Apareceu que ela... Alguma coisa de treinar Ela parece o Asta Eu falo, pô, legal Treinou o Asta Só que depois puxa ali pra uma imagem Falando alguma coisa Que é o esquadrão dela né O esquadrão dela Só que aí parece os touros negros Então... Não sei se tipo ela se alia ao Yami Pra meio que comandar É, talvez Ou as vezes ela tem o esquadrão dela Só que ela literalmente tipo Quer treinar o esquadrão dos touros negros Ou... Quando você assistiu ela já era capitã? Não, ela nem chegou a aparecer eu acho Eu nem lembro dela no anime Ah... E como que você sabia que ela era tipo o Zaraki? Da outra música só? Ou... Ou... Você falou que ela parecia o Zaraki? Dessa música aqui Ah... Quando eu vi ela tipo assim Eu não lembrava de quase nada dessa música Eu só lembrava da afeição dela Eu lembrava da cara dela Porque eu lembro que tipo toda... Esse rap inteiro mostrou aquela cara de psico dela Sim Aí me lembrou na mente o Zaraki Por isso que eu falei E por sinal Muita coisa dessa música eu não lembrava Tipo, eu só lembrava Algumas... Algumas melodias Assim, umas melodias O jeito que o Lex cantava E a aparência ali dela Ah, sim Então era isso que eu lembrava basicamente Ela parece ser bem... Bem brava mesmo Tipo, ser bem forte também Ela falou bem sim É... Parece que ela é muito loucona na cabeça Tipo o Zaraki mesmo E não sei se ela tem isso Mas o Zaraki tem muito de tipo Se divertir na batalha Então talvez ela também tenha É... Ela falou que tem medo né O Zaraki a gente não sabe se tem medo Mas ela falou ali Eu tenho... Tenho medo Tenho medo mas não deixa transparecer É... Mas aquilo deve ter acontecido Numa batalha muito difícil Tipo, provavelmente era uma tipo Ela tá quase morrendo ali Tá com medo Mas mesmo assim Fica toda com pose de... Até porque eu acho que ela não deve ser nível Zaraki né Pelo que eu saiba o Zaraki só Mas aqui não dá pra comparar nível de poder de um anime com um outro Não, eu só tô dizendo dentro do anime em si Tipo, o Zaraki dentro de Bleach Comparado com ela dentro de Black Clover É um dos mais fortes Ela... Eu não sei como ela é Não sei se ela é literalmente uma das mais fortes Então eu realmente não sei dizer Pra ela virar capitã ela deve ser tipo nível Yami né É... Nível Yami Verdade É... Mas tipo assim que eu acho que acontece Provavelmente pode ser que aconteça Eu não sei Talvez eu esteja meio louca Mas... Talvez... Depois daquela luta lá com o Lúcius Lá do Yami Ele saia do... Do esquadrão É... Teoria Ele saia do esquadrão E pare de ser capitão Ou ele morre Não sei... Vai que ele morre E aí ela... Nunca saiba Daí ela assume o esquadrão dele talvez É... Pra treinar Tem a chance mas... Não faço ideia E ela fala que tipo... O esquadrão é subestimado lá Chamado de mais fraco E ela muda isso Sabe? Então acho que talvez ela só entre lá e... Tem a chance E... Substitua o Yami no caso Se for isso vai ser muito da hora mesmo né Mas enfim... Deixa nos comentários explicando mais E também mais Raps aí de Black Clover Sim Pra gente entender mais a história beleza? Então é isso rapaziada Espero que você tenha curtido a reação Se você gostou deixa o seu like Se inscreva que é muito importante Ative o sininho também A gente vai ter nossa nova meta de 20k Lembrando do Centro Animes E do Centro Lives E é isso Bye Tchau